Mano, logo vai ser o seguinte, deixa eu colocar aqui, top, rapaziada, hoje vai ser uma atrelagem mais épica, mano, é muito épica, você não vai fazer, rapaziada, de verdade, vai imitar, vai estar numa autoescola agora, mano, você é louco, é que não é minha cidade, tá ligado, e é o seguinte, eu vou pegar o meu carro e vou arrumar uma briga de trânsito com o coronado, que vai fazer uma aula de autoescola agora, tá ligado, ele vai pegar o carro, vai dirigir tudo certinho, e a gente vai brigar, e eu quero ver a reação do escritor dele, ao ver a gente brigando, se ele vai ajudar a me bater, você vai me apaziguar, tá ligado, Deus vai ajudar a te bater, olha, nossa, eu vou representar o seu carro, eu vou magraiar o seu, mano, a gente tá aqui na autoescola, tá ligado, e agora que a mágica acontece, e aí, nego, beleza, só na boa, mano, mano, vem trazer o coronado aí, chegou a tempo, mano, no último vídeo a gente passou um sufoco, mano, pra chegar aqui, e mano, ainda bem que no último segundo deu certo, o coronado vai gravar um vídeo pro canal dele pegando, mano, não acredito que você vai fazer isso, mano, ó, viado, eu vou dar uma casa com o carro, mano, ele vai pegar o carro da autoescola, ele é de boa, aí, ele falou que você não pode fazer infração de trânsito com o carro, certo? Não pode capotar, né? Não pode capotar o bagulho, o Chebet, você não pode chegar lá em casa e capotar o carro da escola, mas, mano, o coronado vai lá pra casa levar o carro lá, mano, você vai imitar nesse vídeo, eu vou querer ver esse vídeo, ideia, e eu, mano, eu já fiz o que eu tinha que fazer, vou vazar, vou partir, mano, tamo junto, vou lá fazer meus corres, é nóis, falou, Alô, amigo, boa aula pra você, quanto tempo você vai pra casa? Vou lá, vou... Então já, eu tramo pra você lá, então. Demorou, então, falou. Mano, já vamos nessa, já o coronado começou o vídeo dele levando o carro pra casa, e o plano é o seguinte, como o instrutor, ele já me viu com esse carro aqui, se eu brigar com o coronado no trânsito com esse carro aqui, ele vai falar, ué, você é idiota? Mano, eu vou chegar em casa primeiro, vou trocar de carro, acho que eu vou pegar o carro do Gui, o Lancer, mano, é esse carro que vocês estão vendo, vou pegar o carro dele, vou chamar alguém pra vir comigo, pra gente fazer essa briga de trânsito, tá ligado? Eu vou fechar ele, o coronado vai me fechar, a gente vai discutir, e a gente, mano, vai gravar um vídeo, mano, a gente vai trolar todo mundo que estiver na rua passando, mas principalmente, mano, o instrutor que não sabe de nada. Mano, olha o coronado ali, mano, o caudal de escola ali, ó, dá um zoom ao retrovisor de toro, mano, tá bem ali atrás, mano, eu tô muito ansioso por esse vídeo, véi, cê é maluco, sério é o mesmo. Mas, mano, não é isso, eu vou partir pra casa, mano, cê é louco, cê já vai ficar muito bruto, mano, cê é louco, que bravo, véi, mano, antes de vocês falar que a luz de injeção tá acesa, que tá mesmo, é por causa do escape, hein? Arrumando desculpa, né, não vou falar que o meu carro é bom, véi. Olha isso aqui, ó. Cê é louco! Drabíssimo, véi, cê é louco, esse carro é muito da hora, véi, cê, mano, eu amo esse carro. Vim rápido demais, já cheguei aqui em casa, e o bagulho vai ser o seguinte, mano, eu vou colocar o meu carro aqui, ou eu vou pegar o carro do Gui emprestado, ou o Xeretinho, não, o Xeretinho não vai conseguir andar nesse exato momento, vai uma briga, ou o Fusca do Boquinha, não sei. Vamos pegar o meu celular aqui. Ô, deixa eu falar uma coisa pra vocês, quem que vai me ajudar a amagaiar o coronado? Que jeito? Na autoescola, viado. Ele não tá vindo aí com o carro da autoescola, eu vou trocar de carro, ele vai fazer uma briga de trânsito, e vai trollar o instrutor dele, viado. Eu só não posso ficar com o meu carro, porque ele viu que eu tava com o meu carro. Você tem que pegar o outro carro? É, eu tenho que pegar o outro carro, pegar o lance do Gui. Tá na reta aí já, né? Hum, amagai já ele. Pode pegar ele mesmo. Mano, imagina, viado, do nada. Sabe o que eu tava pensando? Ele tá com o instrutor, fazendo a autoescola bem devagarzinho, né? Eu vim moendo, eu levei ele na autoescola. Aí eu vim moendo, vou trocar de carro, vou pegar ele, mano, e vou fechar nas ruas, assim, ó. E vou fechando. Vai andar de jet agora? Vou fazer um vídeo. Ai, que delis, eu vou ficar com você então. Mano, de verdade. Vai nesse outro dia, tá? Mano, tem que ser agora esse aqui, mas já eu vou andar de jet. Mano do céu, vai ser muito legal. Ô, imagina, você tá de boa fazer a autoescola, um carro pra light fecha. Você vai suar ele? É, ele tá andando de boinha na autoescola. Não, é só aula. É a última aula dele, viado. Parece que você ia no matão do carneirinho. Mano, vou arrancar essa blusa aqui. Chegou? Olha lá, olha lá. Olha lá, meu Deus do céu, eu chego mesmo. Mano, eu vou ter que pegar o outro carro. Olha lá, ele chegou mesmo, viado. Caralho, caralho. Que delícia, mano. Viado, tá, viado. Viado, eu li, viado. Mano, nossa. Viado, coronado, meu carro tá de escola aqui, mano. E eu arroçar. E eu também. Nossa, quanta coisa que eu tô fazendo hoje. Bom, rapaziada, já reuni a tropa aqui. Mano, é o seguinte. O instrutor tá lá. Eu vou trocar de carro. Nós vai magaiar o coronado no trânsito. Viado, eu vou aproveitar. É isso, aproveita, aproveita. Dá um tapa, meu irmão. Arrebenta ele. Já arrebenta, arrebenta. Vai dar um carro da auto-escola e sair doido. Deixa só vocês lá. Bem, aí, mano. O senhor já quer roubar o carro da auto-escola. Mas, o lindo, é pra roubar o carro da auto-escola. Você tá louco, meu cara? Vamos fazer? Vamos fazer bagulho? Então vamos lá, então, mano. É louco, eu tô com medo desse vídeo, eu juro. Olha lá, rapaziada, peguei o carro do Gui, mano. Cara, eu já tava devagar com a raiva dele, mano. Mano, você dá vontade de xingar a real, mano. É 30 ou é 40 por hora, não pode andar. Vai, porra! Mano, vamos agaiar ele, velho. Deixa eu dar uma xingada perto, dá uma xingada perto. Vai, vovô, sonha do caralho! Filha da puta! Olha os caras, o cara tá xingando, velho. Não tá xingando não, hein? Olha lá. Olha aí, o cara, ô. Ah, sai daí, ô. Olha que cara. Olha que cara. Só reduz, só reduz e vai. Olha esse cara. O cara que é furgado. Você viu o cara fez, mano? O cara é louco. Tá em choque, você viu, velho? Ele falou, ele tá em choque. Vai. Vê se eu, calma, calma. Sai da frente, ô, caralho! Sai da frente, ô, caralho! Sai da frente, ô, caralho! Vou pegar esse cara, né, meu? Não, mano, pode não. Você viu o cara pilatra? Ah, mas os caras ali... Ainda passou a gravana ainda. Não, os caras não respeitam a autoescola, mano. Faz de boa. É assim mesmo, é assim mesmo. Ah, não. A batinha todo dia é assim, mano. Também. Vai, mano. Vai ligar o piscar alerta pra ele ficar bravo, viado. Só porque ele tá de carro, ele tá tirando. Olha, ele ligou o piscar alerta, entendeu, mano? Ele tá tirando mesmo. Ó, os caras tá xingando. Não, mano, fica na boa. Não corre, não vai pra cima, não. Ó, tá louco? Fica na boa, fica na boa. Tá louco? Vai logo, cuzão. Chifru! Chifru! Ô, céu, chifru! Mano, eu fico imaginando... Mano, eu fico imaginando o cara, viado. Eu fico imaginando a cara dele, cara. Mano, eu fico imaginando a cara dele, vai mesmo. Nossa, viado, juro. Mano, se na... Ó, tá de jeito, volou pra ele também, todo mundo vai. Vai pra lá que eu volou pra... Nossa, viado, e agora? Volou pra... Vão! Ó, fi! Ó, cara de cavalo! Vovózona! Aprende de ir essa pó aí, fi! Desce aqui, então! Eu volou, fi! Desce aqui, então! Eu não levo esse carojo, chifru! Já não, eu tô de jeito, mano. Mas, vamos mandar ele aqui agora? Vem aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai lá, Juninho! Vai lá, Juninho! Puxa o chinelo! Puxa o chinelo! Tapa! Vai, seu chifrudão! Põe na boa aí, mano! Puxa o chinelo! Ó, lá, Juninho! Você não pode ir! Nossa, viado, é um transo, viado! Viado, eu não aguento, viado! Não aguento! Ô, nego do céu! Eu não aguentei! Mano, eu não aguentei, viado! Eu não aguentei, mano! Ó, o transo da trás, velho! Viado, vambora! Eu não aguentei, viado! Juro! Vai ter embolou no seu... Viado, viado, já se emagaiou frenado, viado! Naquele detlone já desceu com raiva, eu já peguei aqui, já torci, não... Viado, você... Viado, você emagaiou... Magaiou, mano... O que eu falei? Vou aproveitar pra amagarar! Ele... Cara, ele tava pega! Viado, tinha um monte de ir na rua e não entendeu nada! Viado, ele não entendeu nada, viado! Você tava maluco, viado! Eu desci do carro agora, já tava no chão, embolado. Ô, Juli, vamos agarrar ele. Esqueci meu chinelo. Ele falou assim, então, vem, então. Afinal, que eu vi a mãozinha descendo dentro do carro, eu já toquei ele no chão. Eu vi, velho. Mano, o instrutor, você, mano, cara, ficou em choque, mano. O pior é que ele viu, já tava no chão. Eu não sabia se ele desceu do carro, já coronado, ou ele ia embora o carro. Eu ia dar com o joelho na barriga dele, mas eu ia matar aqui pra mim, gordinho. Eu começo a dar um transo aqui, rapaziada. Eu falei, mano, é agora. Vieto, você é madeiro ou eu ver o tacando no chão, né? Não, eu não sei se você sabe. Vieto, o moleque é doido, mano. Esse do carro, agora a gente já tava embolado, gente. Embolado, me esquece. Ah, não, esse aí não é pra mangalhar? Tá louco? Ah, não. Vai ficar aí. Agora, esse aí, esse aí, esse aí. Ai, 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 tá louco? Ah, Diante, eu vou passar por cima desse cranteiro aqui, que é o caldo aí. Ah, não é meu mesmo, ó. Ah, não é lá, blá blá blá. Mano do céu, foi adrenalina, viado. Nossa, foi legal, né, viado? Se muito ano de gente já passando aí, nesse negócio aí, ó, eu vi, já. Vai agora, vai agora, viado. Tinha 300 carro aqui, mano. O povo tá doendo em choque, mano. Mano peguei a GoPro aqui que minha câmera acabou a bateria, não sei se gravou Eu decido pra pegar o C, eu tô pequeno, meu carro caiu, eu fui, eu cortei meu carro, e o Eduardo já tava cheio Já tava magalhado, mano de verdade velho, foi top, foi da hora demais, valeu Du, valeu Lulim, Maranego De verdade, mano, desculpa pela brincadeira, queria só zoar Achei que era verdade mesmo, foi, nossa, vai catar meu aluno aí de porrada Ele desceu do carro, miado, ele, ô ô ô ô Calma aí, calma aí, né Pega aí eu aqui, pega aí eu aqui e ele Pô, calma aí, mano, calma aí Pô, autoescola Paraná, desculpa pela brincadeira, mas lembrando, nunca brinque no trânsito Apenas foi uma brincadeira E... e ele aqui, ó Viado Coração disparou, mano Seu patrão, patrão, ó, a culpa foi minha, ele não sabia de nada, mano, não sabia de nada Culpa o Coronado Não, o Coronado ele falou que tava gravando um vídeo pra autoescola Que eu dirigindo o carro da autoescola E viado, ele sabia Ele... Mano do céu, foi da hora demais Mano, se você gostou desse vídeo, rapaziada, vai deixando o like Então é isso, valeu, falou e... Mano, 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 Obrigado.